Eu posso dizer que eu era um poço de lástima Eu me culpava por tudo O problema do outro eu trazia pra mim Eu me culpava por tudo que acontecia Se não dava certo, eu acabava o meu dia, acabava a minha semana A minha rotina era muito pesada Eu não conseguia levar as coisas de uma forma leve Eu me preocupava muito com os problemas dos outros A minha vida era um caos Não sei nem descrever E agora, depois que eu fiz o curso Mudou completamente Eu não dou mais a mínima importância Para as coisas que as pessoas me falam de negativa Coisa que eu nunca imaginei que eu iria ser assim Eu consigo levar minha rotina de uma forma tão leve Antes eu fazia uma programação E se aquilo ali não saísse exatamente como eu planejei Meu Deus do céu, sabe? Eu conseguia fazer da vida de todo mundo aqui de casa um caos E uma das coisas que eu aprendi no esquema 23 foi essa parte Eu vou dizer, tipo uma transição Da gente conseguir mudar Tem uma parte do curso ali que fala sobre esse desapego Das redes sociais De tu acordar de manhã A primeira coisa que tu faz é tu agradecer Tu levantar, tu ter aquele momento pra ti Pra depois tu ir lá pras redes sociais Isso não era uma coisa que acontecia comigo Eu acordava de manhã, abri o olho A primeira coisa era o celular, né? Já ia direto olhar E agora não Agora é bem diferente Foi uma coisa que eu desapeguei muito, assim E até hoje eu sou assim Eu recomecei ele umas duas vezes Eu fui até a metade E eu, não, vamos começar de novo Daí ia lá e começava de novo Mas foi muito tranquilo, sabe? Muito as aulas, assim, elas fluem, sabe? É uma coisa, assim, que tu vai fazendo E tu não vai nem notando Tanto é que é disponibilizado as aulas ali E a vontade que dá é de fazer tudo num dia só De tão gostoso que é, sabe? De tu acordar de manhã e de saber Que tu tem uma tarefa pra fazer, sabe? Que nem aquela da rotina Que tu coloca ali no papel Desde o momento que tu acorda de manhã, sabe? É impressionante Nos primeiros dias, assim Tu vai aí e fala assim Ah, isso não vai fazer tanta diferença Depois, quando tu começa a olhar Tu diz assim Meu Deus do céu Olha só como eu mudei Como deu diferença no meu dia a dia, sabe? É uma coisa incrível É incrível mesmo Que o curso faz A forma leve que tu vai levando, assim E tu vai vendo a tua mudança no dia a dia Sabe? Quando tu começa a olhar lá no início E tu vê assim Nossa, olha como que eu comecei E olha como que eu tô hoje Sabe? É incrível E pode ter certeza que tudo que eu sou hoje Né? Essa Fran que tá falando aqui hoje É a... Tudo resultado dos cursos da Keurin Eu sempre pro meu amigo Eu pego e falo assim Meu Deus, vocês precisam conhecer a Keurin Ela é um ser de luz incrível Vocês não tem noção A vibe dessa mulher Ó Eu não sei o que eu não sei o que eu vou fugir Mas nenhum Eu também tenho noção Ou seja, eu não.